Salve, salve pessoal! Hoje eu quero falar com você sobre um ponto muito importante a respeito do concurso do Banco do Nordeste. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo para você saber do que se trata. Eu quero começar te falando que, diferentemente do que algumas pessoas pensam, assim que você passar nesse concurso, você já não vai começar a trabalhar por tempo indeterminado. Ou seja, o que eu quero te dizer, você vai trabalhar no BNB, pelo menos inicialmente, como se você estivesse trabalhando em uma loja da iniciativa privada do seu município, porque realmente você vai trabalhar no Banco do Nordeste de carteira assinada, regido pela CLT, você sabe, é a Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, você vai passar nesse concurso e aí você vai ser avaliado durante 90 dias, ou seja, 3 meses, que é aquilo que a CLT manda para todos os seus funcionários. Então, quando você passar nesse concurso, imediatamente você não vai ganhar aquela certa estabilidade que um funcionário seletista tem, porque realmente você vai trabalhar ali com a sua carteira assinada e você vai ter que cumprir ali um período de experiência dentro da instituição bancária. Então, dentro desses 3 meses, o seu gerente e o Banco do Nordeste como um todo, ele vai avaliar você, vai avaliar qual é o seu comportamento, qual é o seu perfil, como que você trata os seus companheiros, os demais analistas bancários, porque dependendo da agência, terá outros analistas. O seu gerente, ele vai analisar, ele vai observar como que você trabalha em equipe, como que você atende os clientes que chegam na agência com algum problema, que caso você não saiba, o analista, ele é o vendedor do Banco do Nordeste. Então, quando o cliente botar os pés ali na agência, é você que vai ter que recepcionar essa pessoa, você vai ter que ouvir o que o cliente tem a dizer e, claro, tentar resolver o problema dessa pessoa, entre outros fatores. Então, todas essas coisas, gente, ligadas com outras coisas também, vão ser determinantes para fazer com que o gerente da agência, e, novamente, o BNB como um todo, ele tome a decisão de efetivar você ou não, porque, dependendo do comportamento da pessoa, o Banco do Nordeste, dentro desse período de 90 dias, ele pode decidir que não quer aquele funcionário e, realmente, reincidir o contrato dessa pessoa. Então, é por isso que é tão importante você ser uma pessoa cordial, uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, que trata bem tanto os seus companheiros quanto os clientes e, realmente, você desempenha ali o seu papel como é para ser, tá bom? Então, era essa a informação que eu queria te passar aqui nesse vídeo. Eu espero que ela tenha sido útil para você e que, realmente, você tenha gostado de mais esse conteúdo aqui no nosso canal. Se você realmente gostou, não esquece, desce aqui, curte o nosso vídeo e, principalmente, se inscreva aqui, porque, ultimamente, a gente tem postado muitos vídeos acerca desse certame do BNB e a gente vai continuar postando outros conteúdos relacionados a esse importante concurso bancário. Tá certo, gente? Um abração e até a próxima! Até a próxima!